Boa noite. Vamos orar. Pai Eterno, a gente te agradece pela vida, pela boa semana que o Senhor nos deu. Ainda que tenhamos passado por dificuldades e lutas, superamos muitas delas e estamos aqui, na Tua presença. Que tenhamos uma noite em comum ao perceber a Tua presença, a Tua santidade nesse lugar. Que o nosso silêncio demonstre quanto nós Te amamos. Que o nosso respeito demonstre o nosso interesse por ouvir a Tua vontade. Que a palavra, ao ser aberta, tenha sentido para cada um de nós. Que o Teu Espírito esteja por aqui. É a nossa prece, fazemos por Jesus. Amém. Quero agradecer ao novo Tom Trio pela música e pela inspiração. Não sei quais são as condições que você chega nessa noite de sexta-feira, nesse início de sábado. Não sei quais são as emoções, os sentimentos que você carrega nesse início de sábado. Eu desejo que o Espírito de Deus fale com você e que você tenha certeza que teve um encontro com Ele aqui. Estamos numa semana, num período de dias, com ênfase na oração. E eu gostaria de introduzir esse momento lendo uma poesia, uma música que, de alguma forma, tem me abençoado nos últimos meses. Talvez a vida não seja aquilo tudo que um belo dia você sonhou. Mas Deus irá lhe conceder a paz que o mundo lhe roubou. Não se desespere. Ouça a voz do coração. Jesus pode lhe dar esperança. Muita paz e seu perdão. E, enquanto você pensa, tente a força da oração. Música de Linel Soares e letra de Valdecir Lima. Eu não sei se você tem realizado os sonhos que você tem sonhado. Mas, enquanto você pensa, enquanto você vive, tente a força da oração. Ellen White vai dizer que, assim como o ar é para o pulmão, a oração é para a alma. E não tem como a gente estabelecer uma relação com Deus, uma proximidade dEle, uma conversa, um diálogo, se não há oração. A gente pode desfrutar de bons sermões, a gente pode curtir boa música, a gente deve gastar algum tempo de qualidade nas Escrituras, mas, sem oração, não há relacionamento com Deus. Sem falar e ouvir, não há como você ter a percepção da divindade, da presença de Deus. Se a oração é elemento básico, primário, para a nossa relação com Deus, importante, eu gostaria de, nessa noite, brevemente, abordar três itens, e eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus é o primeiro Evangelho organizado no Novo Testamento, um conteúdo escrito para os judeus. Em alguns versos aqui, Mateus vai permitir que o próprio Cristo fale. E esse é o texto de Mateus, capítulo 6, versos 5 e 6. Na minha Bíblia, eu leio assim, E quando orar, diz, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Jesus vai dizer assim, vai para um lugar secreto, vai para o seu quarto e o teu Pai, que te vê em secreto, em secreto te responderá. Quando eu olho e quando eu atento aquilo que Jesus está revelando aqui em Mateus, capítulo 6, eu entendo que a oração vai além do falar. Vai além do falar com Deus, porque parece que Deus está mais interessado em me ver do que me ouvir. a Bíblia vai dizer que Deus te vê em secreto. Deus te percebe em secreto. Deus nota quando você entra no seu quarto. Deus te olha. Deus nota você, onde você está. E isso tem pouco a ver com aquilo que eu falo, mas tem a ver com Deus me notar, Deus me perceber. parece que a oração vai além daquilo que eu digo. A oração é a percepção de Deus sobre mim. E tem gente que acha que é necessário ficar contando tudo para Deus. Todos os detalhes da minha própria vida. Você acha que precisa convencer Deus de alguma coisa que Ele não saiba? você acha que tem que dizer alguma coisa que passou despercebido do olhar de Deus? Tem gente que fica insistindo naquela mesma reza, naquela mesma oração, repetindo e repetindo, repetindo lá 35, 37 vezes, achando que essa insistência vai fazer com que Deus responda. parece que Ele não entende da primeira vez. Tem que forçar um pouco a barra. A Bíblia sugere para a gente que tenhamos um lugar, um lugar reservado, porque é no lugar secreto. O Pai te vê em secreto e em secreto Ele te recompensa. Tem uma história muito interessante na biografia de Madre Teresa de Calcutá que diz que ela gastava muito tempo rezando, 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 e um padre incomodado com o tempo que ela gastava rezando perguntou para ela, Madre, o que você tanto fala com Deus? E ela respondeu, eu não falo, eu só ouço. Ele ficou mais incomodado ainda e perguntou, e o que tanto Deus fala para você? e agora surge o mistério da oração. Ela responde, eu não ouço, eu falo, porque não faz diferença se você fala ou se você ouve, o que importa é que Deus está te vendo, importa que Deus nota onde você está, importa que nessa relação criador e criatura, Ele percebeu, percebe onde você está. Esse é o mistério da oração. Nem tanto aquilo que eu digo, nem tanto aquilo que eu falo, mas a percepção de Deus, onde eu estou, quem eu sou e quem eu posso ser na mão dEle. a orientação de Jesus vai para um lugar secreto, vai para um lugar discreto. Eu me lembro que uns anos atrás, eu e um amigo de quarto aqui no Unaspe, a gente combinou de acordar de madrugada para orar. A gente conseguiu fazer isso por algum tempo, mas o combinado era que a gente ia gastar um bom tempo orando. E a gente acordava às quatro da manhã e a gente se arrumava e ia para o lado das escrivaninhas ali no residencial e a gente ajoelhava e orava, 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 e quando a gente abriu o olho era quatro e três. parece que não rende a prosa com Deus. A gente tentou mais um pouco, mas não deu muito certo. A gente passou a acordar para ler a Bíblia e cada um fazer a sua oração. Eu me lembro que depois de alguma semana de oração que teve aqui e o campus fez uma movimentação para que nós despertássemos ainda mais o interesse pela oração e eu passei um longo período indo para o pomar perto ali da capelinha à tarde para orar antes de estudar minhas atividades curriculares extra classe e eu orava lá no pomar perto da capelinha procure um lugar adequado um lugar secreto que Deus vai te perceber procure um lugar onde ele possa te ouvir mas ele também possa te ver separe um tempo para orar porque se você não controla a sua agenda você não controla a sua vida e se você não controla a sua vida você passa por essa vida sem viver você só sobrevive separe um tempo para orar escolha um lugar onde Deus possa te ver te perceber e que você também o perceba isso não tem a ver com solidão isso tem a ver com solitude solidão é aquele sentimento ruim negativo aquele sentimento humano complexo de isolamento de dor de afastamento e me impressiona que num campus extremamente habitado tem gente que consegue viver solitário ninguém ninguém precisa viver aqui nessa condição procure uma boa companhia e você aqui acha muitas boas companhias mas não é de solidão que eu quero falar mas é de solitude solitude é um estado de privacidade um momento em que você precisa estar só sozinho você consigo mesmo mas tem gente que é tão chata que às vezes é ruim até ficar sozinho consigo mesmo esse daí precisa de oração receber oração umas orações fortes mas existe um apelo para que você gaste tempo na solitude você e Deus num livro muito conhecido no meio religioso chamada celebração da disciplina de Richard Foster um livro de 1978 foi considerado um dos dez livros mais influentes do século passado ele diz que solidão é vazio interior solitude é realização interior solidão é vazio interior solitude realização interior Jesus sabia o valor do quarto fechado Jesus sabia o valor de um lugar secreto para se comunicar com Deus e mesmo sendo Deus ele separava um pouco de tempo e se afastava para ficar sós com Deus Marcos vai dizer no outro dia Jesus se levantou antes de amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar sozinho só Jesus e o Pai Lucas vai dizer ele porém se retirava para lugares solitários e ali orava orar está a sós com Deus por isso vá para o teu quarto feche a porta que o teu Deus que te vê em secreto em secreto te recompensará você e Deus a segunda lição que a Bíblia dá ainda no capítulo 6 no verso 25 Jesus diz assim não andeis ansiosos pela vossa vida a orientação de Jesus é troque os pensamentos ansiosos troque a ansiedade pela oração ah pastor é muito fácil falar isso você não está ansioso não não estou não ninguém vive tem alguém aqui que se sente ansioso tem alguém levanta sem vergonha sem vergonha ok tem gente aqui que precisa de terapia tem gente aqui que precisa de remedinho mas todo mundo aqui pode usar oração é bíblico e a gente não responde a problemas mentais ou físicos só com oração crente também acredita em intervenção médica mas é Jesus que vai dizer assim não andeis ansiosos pela vida Paulo no livro de Filipenses ele diz assim não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus paz de Deus paz de Deus paz de Deus na mente paz de Deus no coração é a paz de Deus que guarda os nossos pensamentos e a paz de Deus que guarda os nossos sentimentos a síntese da paz de Deus pode ser tranquilidade serenidade equilíbrio sanidade e o oposto disso tudo é a ansiedade Paulo então vai dizer não andem ansiosos mas troquem a ansiedade pela paz de Deus ansiedade é um negócio estranho que a gente sente a gente não sabe de onde vem e a gente nem sabe tão bem elucidar o que é a neurociência tem uma explicação a psicologia tem uma explicação a área psiquiátrica tem uma explicação e eu tenho a minha explicação eu defino a ansiedade não em palavras mas pela minha experiência por exemplo quando eu estou diante de uma situação nova ou uma situação desafiadora parece que meu coração vai para um lado e minha mente vai para o outro parece que de um lado me puxa e o outro me puxa também eu não sei para onde vou e eu fico meio angustiado o terapeuta falou que isso é ansiedade a gente fica durante o dia indo para lá mas com a percepção de que devíamos ter vindo para cá aí chega de noite e fico pensando e se e se e se der certo e se der errado e se der ruim e se e se eu tentar e se eu não tentar e se eu tentar e der errado e a gente vai ficando e a gente vai ficando e a gente vai ficando angustiado a gente vai ficando com sentimentos a gente fica com sentimentos variados a gente fica feliz a gente fica angustiado a gente fica animado a gente fica desanimado a gente fica triste fica com raiva aí quando a gente vai perceber são 2h37 da madrugada aí eu penso assim hum acho que eu estou ficando ansioso Paulo vai dizer assim troquem a ansiedade pela paz de Deus e você encontra a paz de Deus o próprio Paulo vai falar no livro de Filipenses através da oração dizem que a moda agora é mindfulness atenção plena uma moda extraída do Zen Budismo que depois de uma palestra no MIT lá nos Estados Unidos um jovem cientista da área de biomédica pegou a matéria do mindfulness e aplicou a questões profissionais de mercado atenção plena quando você vai lá na Vila Madalena na Avenida Paulista em São Paulo vários workshops sobre isso eu imagino que esse negócio deve ser legal mas mas isso não é oração oração tem uma coisa não é uma coisa é alguém é Deus que a gente se relaciona a oração tem alguém que te percebe a oração é alguém que sabe quem você é e como você está Paulo vai dizer que a distância entre a ansiedade e a paz de Deus passa pela oração não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de Deus a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus não andeis ansiosos por coisa alguma aprenda a trocar pensamento de ansiedade por momentos de oração me parece que se você for a Deus ele dará a paz que você precisa é o que a Bíblia diz sabe aquela paz que você precisa e as vezes você encontra num abraço aquele peso que você carrega e parece que você encontra numa prosa rápida eu me lembro que uns três anos atrás eu vivia uma situação muito delicada no trabalho alguns ajustes de pessoal algumas questões financeiras e me pesava saber que famílias seriam afetadas por decisões que tomaríamos naquele lugar meu filho era recém-nascido e pra quem é pai ou vô sabe que recém-nascido dorme pouco e talvez menos o pai e a mãe eu tava um pouco preocupado não conseguia dormir direito e meu filho acordava três ou quatro vezes de madrugada pra mamar e a gente combinou lá em casa que uma parte da madrugada a mãe cuidaria a outra parte o pai cuidaria o Pedrinho acordou eu dei a mamadeira no meio da madrugada fui pro escritório e ali eu fui estudar fui ler a bíblia fui orar e ainda no final da madrugada a Flavinha minha esposa chegou e falou assim amor você tá bem? cheio de trabalho onde eu estava uma noite acordada ela pergunta se eu tô bem isso é casamento eu recomendo é coisa boa do céu e eu respondi a frase clichê tudo bem ela voltou pro quarto dormiu mais um pouco eu me arrumei pra ir trabalhar e antes que eu saísse ela já tava em pé ela me abraçou e falou assim amor tô contigo vai dar certo isso é casamento coisa boa do céu ela falou assim eu vou orar por você agora tô vendo que você tá triste e preocupado ela me abraçou abraço que só casal casado deve dar e ela fez uma oração simples pediu pra Deus cuidar de mim e me dar tranquilidade a impressão que eu tinha ao sair de casa e entrar no carro é que um fardo um peso que estava sobre mim parece que foi compartilhado mas não foi compartilhado só com a Flavinha isso chama paz de Deus é a capacidade de você permitir que ele carregue os fardos os seus fardos contigo é uma parceria que eu não consigo entender como Deus sendo tão grande tão poderoso tão santo se importa ainda de vir perto da gente e nos dar esse alívio paz de Deus tem gente que vai dizer que isso é projeção que é negação é fruição que eu uso de respostas psicológicas mecanismos psicológicos pra gente se alienar do problema mas eu acredito que existe uma intervenção divina sinceramente eu acredito que existe uma atuação de Deus o autor de Hebreus diz assim sem fé é impossível agradar a Deus qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que ele existe e recompensará aqueles que sinceramente o procuram sem fé é impossível agradar a Deus não é mecanismo psicológico é fé é crença crença no poder dele e na intervenção dele mas é importante que você saiba de uma coisa Deus não é solucionador de problemas Deus é solucionador de pessoas vá a Deus que se ele não resolver o seu problema possivelmente ele resolva você primeiro item vá a um lugar secreto feche a porta do seu quarto segundo troque pensamentos de ansiedade por oração terceiro e último se relacione com o pai particularmente prefiro orar para um Deus que é pessoal um Deus que me vê um Deus que me conhece um Deus que sabe quem eu sou um Deus que se importa comigo mas eu não quero só ser percebido por ele eu quero percebê-lo perto de mim eu quero ter a percepção da santa presença de Deus no meu quarto no secreto eu quero me conectar com ele me alinhar com ele e aceitar a vontade dele na minha vida no novo testamento os discípulos pedem no capítulo 6 Jesus nos ensina a orar e Jesus ensina aqueles homens a orar entretanto ele ressignifica a relação de Deus com o homem ou do homem com Deus porque Jesus vai chamar o grande eu sou o Yavé o grande El Shaddai o criador de tudo de pai não é mais um Deus distante um Deus transcendente mas é um Deus perto um Deus próximo um Deus imanente é uma relação de proximidade é uma relação de amor pai e a gente aprende na teologia que a palavra pai que Jesus usa é uma palavra singela meiga papai paiinho paizinho aba Jesus ora aba mas esses dias ouvindo um sermão eu ouvi que não é necessariamente uma expressão singela paizinho talvez essa expressão aba seja um balbuciar de uma criança sabe que criança não sabe falar direito e faz pá pá papá e talvez essa seja uma das sensações mais emocionantes da vida o pedrinho ele está aprendendo a falar papai ainda papai 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 o pedrinho está indo para a porta porque o papai não está em casa o pedrinho vai para a porta porque sabe que é de lá que eu chego o pedrinho vai para a porta que quando ele ouve que eu estou chegando ele me espera e sabe que eu vou abrir os braços para recebê-lo o pedrinho não sabe quase nada da vida o pedrinho não sabe a identidade dele o pedrinho nem sabe ainda que eu sou autoridade em casa ou tento ser o pedrinho está aprendendo a falar ele só chora por dor fome ou sono ele não sabe quem ele é tampouco ele sabe de fato quem eu sou mas quando ele fala papai papai quando ele grita e eu estou com ele ele sabe que eu vou abrir os braços para recebê-lo ele sabe que eu vou abraçar que eu vou beijar que eu vou apertar que eu vou jogar para o alto ele sabe que eu vou acolher ele sabe que eu vou cuidar o pedrinho sabe que nos meus braços ele tem segurança ele tem carinho ele tem amor ele sabe que os meus braços esticados esticados são suficientes para que ele sinta-se aconchegado Jesus ensina para os discípulos quando vocês orarem orem orem abba pai papá papá primeiro porque o Deus que te vê em secreto em secreto te recompensará e ao orar que o melhor lugar o melhor lugar do mundo é aos pés do salvador mas na vida eu tenho aprendido que nos braços de Deus que quando eu me rendo nos braços de Deus eu encontro segurança eu encontro conforto eu encontro refúgio que você na sua oração corra para os braços de Deus e que você se renda ao amor à generosidade e que você receba o perdão a misericórdia e a salvação que ele tem para você contem com a gente a ti eu vou clamar pois tudo vem de ti e tudo está em ti por ti vou caminhar tu és a direção o sol a me guiar tudo pode passar teu amor jamais me deixará sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim vocês eu me rendo aos teus pés és tudo o que eu preciso pra viver eu me lanço aos teus braços onde encontro meu refúgio Jesus eis-me aqui e declara a ele Jesus eis-me aqui a ti a ti eu vou clamar pois tudo vem de ti e tudo está em ti por ti por ti eu caminhar tu és a direção o sol a me guiar tudo pode passar teu amor jamais me deixará sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim eu me eu me eu me redo aos teus pés és tudo o que eu preciso pra viver eu me lanço aos teus braços onde encontro meu refúgio Jesus eis-me aqui eis-me aqui eis-me aqui eis-me aqui vamos orar pai do céu na tua presença queremos nos lançar em teus braços certos que seremos recebidos e acolhidos que em nossa prece que em nossa oração quando estivermos rezando que o senhor nos recompense secretamente que o senhor nos ouça que o senhor nos perceba que o senhor nos veja e que sintamos que somos percebidos por ti nos ajude a tirarmos os pensamentos de ansiedade e a confiarmos mais no senhor nos faça sentir amados como filhinhos ainda que mal saibamos quem somos e quem tu és só nos receba em teus braços essa é a nossa prece é a nossa oração por Jesus amém que Deus te abençoe e um ótimo sábado